Tanta coisa Pra contar Uma história Sem um final Um colégio Sem igual Esse é o Ano do Drummond Edson que estava bem pra jovem Era o coordenador geral Bem no fundo Eu tinha um grande sonho de sua própria Escola criar Então na Brasil Ele abriu seu cursinho Em 88 Um grande homem Uma ideia E uma equipe Extracular Então na escola foi crescendo Tinha 200 alunos Depois de três meses O lugar ficou pequeno Ele voltou pra igual Lá o colégio ficou por três anos em 90 para o segundo grau Mas com o tempo foi essencial Criar O fundamental Mudou pra esquina Mudou pra esquina Mudou pra esquina Mudou pra esquina Shopping embaixo Colégio em cima Lá 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 Mudou pra esquina 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 Maravilha que assaltaram para ensinar Uma instituição que aprova sempre muito no vestibular Porque seus filhos são nossos filhos Nasce uma escola, esse é o nosso lar Esse é o clima, esse é o clima, esse é o clima Felicidade, proximidade com o professor Vem mais de perto, vem mais de perto, vem mais de perto O nosso amado, muito bonito, ando de irmão Vem mais de perto, vem mais de perto, vem mais de perto